TV Esporte Interativo TV Esporte Interativo O corte da zaga foi fácil o corte da zaga Trabalha a bola tenta encontrar o espaço Tome de velocidade Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente E a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade Para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando E tem conseguido pelas laterais Jogada é boa A chance agora Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço E aí fez a falta E a falta é perigosa Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos Jogada é boa E aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria E aí o corte da zaga vai começar tudo Aqui atrás Bem no desarme lá atrás É equilibrado o jogo Jogo simples, difícil Trabalha a bola no ataque Jogada é boa Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos Vai pintar Vai pintar É um show Esporte interativo Diretura de fundo Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Bolaço Bolaço Aquele grande jogo, hein Grande jogo, que grande jogo Ao vivo pra vocês as emoções Bota a bola na frente, vai pintar Vai pintar Vem o jute Bolaço Bolaço Com várias estrelas Com grandes jogadores É uma grande competição Que a TV Esporte Interativo traz pra você Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados como aquele ali O cara deu um passe pra frente E não deu em nada Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Arrepia, atira o perigo de lá É equilibrado o jogo Digo sempre, difícil Tem bola cruzada pra área Grandes craques Grandes jogos Estádios sempre lotados Uma maravilha Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Sabe muito, né Sabe muito Que passe, hein Protege bem a bola Dá um pico pra frente A chance agora Faz a defesa Ao vivo pra vocês As emoções No maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Sabe muito, né Sabe muito Passamos de 40 minutos Vale a pena Você ficar ligado No melhor futebol do mundo Aqui no Esporte Interativo Na Band E aí fez a falta E quem sabe No lance de bola parada Pra incendiar a partida Sempre na bola parada A expectativa de gol Muita marcação no campo Você vê que a ligação É tudo na base do chutão E aí o corte da zaga Vai começar tudo Aqui atrás Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Fez bem o corte Levanta os braços do árbitro Aqui você não perde nada Que show Que show O Esporte Interativo Na Band Trazendo sempre O melhor futebol do mundo Pra você É um show O Esporte Interativo Pra você É um jogo Com grandes estrelas Com grandes jogadores É uma grande competição Que a TV Esporte Interativo Traz pra você Que grande jogo Que grande jogo 2 a 0 É um show O Esporte Interativo Pra você É um grande clássico Do Futebol Mundial É um grande clássico É um grande clássico Do Futebol mundial Que grande jogo Legenda Adriana Zanotto